Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza e mais uma sacada de liderança. Só que não, sou eu. Se você é um líder de 360, dá um tapa no like. Ele parece, mas não é, ele tem 12 anos. Talvez a gente seja bem parecido, sim ou não? Sim. Parece? Talvez. É, quem sabe. Muito bem, e aí líder, beleza? Nós estamos aqui hoje, domingão, paramos a nossa noite antes de nos prepararmos, porque amanhã é segunda. Didô, 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 didô. Quem ama segunda-feira, levanta a mão e fala eu. Eu. Só que não. Então nós viemos aqui pra falar sobre três dicas, três sacadas super importantes do livro O Segredo dos Milionários. Esse mesmo. Do Napoleon Hill. Nessas três sacadas, a gente tá fazendo hoje, aqui nesse domingo, pelo seguinte, tem gente que a hora que escuta a musiquinha do Fantástico, já pensa, ferrou, amanhã é segunda-feira. E a musiquinha do Fantástico mostra que o domingo acabou. Tá. Amanhã é segunda-feira. É. Uhul. E aí tem gente que toda sacada de Napoleon Hill é a autossugestão. E o que que é autossugestão, Gabriel? É quando você faz um pensamento sendo bom ou ruim, que é, você pensa assim, no dia domingo, amanhã é segunda. Ai, que basta amanhã, dia segunda. Tem que acontecer, tem aula, é, tal de artes. Ou seja, se eu ficar me autossugerindo que amanhã vai ser um dia de ferrar, o que que vai acontecer? Vai ser um dia de ferrar mesmo. Primeira sacada. Qual vai ser a autossugestão que você vai começar hoje com você mesmo pra poder ter uma semana altamente produtiva, começando na segunda-feira? A segunda sacada de hoje do livro Segredo dos Milionários é a sugestão. O que que é a sugestão, Gabriel? É praticamente a mesma coisa, só que ao invés de você pensar numa sugestão pra você mesmo, a pessoa dá uma sugestão pra você. Dorme agora, sendo que amanhã você acorda de bom humor, é uma sugestão. Como você é lerdo. É. Nossa, como você fala errado. Você dá uma sugestão, mas criticando o cara. E aí a sugestão faz todo sentido, qual é o tipo de sugestão que você dá pra sua equipe, líder, pra que ela tenha uma semana produtiva. Eu não sei você, mas eu já vi em outras empresas, por exemplo, a pessoa vai fazer uma reunião de integração, é, novos colaboradores. Ele chega pra uma reunião e fala assim, bom pessoal, bom dia, hoje é segunda-feira, talvez você não queira estar aqui, também eu não quero estar aqui, porque eu tenho que fazer isso muito rápido. Que? Caraca, o cara já tá sugerindo que vai ser tenso o negócio, né? É, é falar pra fazer rápido, e quando a pessoa faz rápido o negócio, sai mal feito. Se sai mal feito, você vai fazer de novo. A diferença entre fazer bem feito e fazer mal feito, só tem uma. É, mal feito você vai fazer de novo. Pô, pô. E a terceira e última sacada do livro do Segredo dos Milionários, do Napoleon Hill, é a seguinte. Use sempre a regra de ouro. A regra de ouro diz o seguinte, faça pelo outro o que você amaria que fizessem por você. Receba bem o seu colaborador, diga bom dia pra ele, faça da segunda-feira dele uma segunda-feira potente pra que ele possa entregar mil por um na semana, fazer mais e menos tempo, saia de lá realizado. Entregue aquilo que você amaria receber. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Se você gostou da sacada de hoje, deixa um like aqui embaixo. Se você gostou muito, deixa um like e compartilha. Pipoca um like aí. E eu gostaria que você deixasse o seu comentário sobre autossugestão, sugestão e regra de ouro. Deixa o seu comentário aqui. Eu vou adorar interagir com você e poder gravar um vídeo pra responder as suas dúvidas. E a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Até amanhã. Até amanhã.